Ae, DJ, avisa lá que nós tá aí, certo? Esse é o DJ, até 2030 é só pedrada Depois de 2030 é só tijolo e bloco É nós que tá, próxima estação, DJ O baile tá louco, ela só embrasada com a lata na mão E no back, na boca, dá os cortes no whisky Ficou alterado, então vamos pra casa resenha Tá louco, até piranha que eu te banco whisky Sei que tu quer, então tem uma rajada Murila, cê vê do DDSV, DJ e o moleque só pancada É bocadão na pepeca das puta É putaria dentro das favelas É sacanagem no meio do baile, se tiver piranha Nós que fode ela É bocadão na pepeca das puta É putaria dentro das favelas É sacanagem no meio do baile, se tiver piranha Nós que fode ela É bocadão na pepeca das puta É putaria dentro das favelas É sacanagem no meio do baile, se tiver piranha O baile tá louco elas tão embrasada com a lata na mão e o bico na boca no corte do uísque ficou alterado então vamo pra casa a resina tá louca desce piranha que eu te banco uísque sei que você quer uma rajada Murilo Azevedo DDSV DJ a moleque é só porrada é pocadão na pepeca das putas é putaria dentro da favela é sacanagem no meio dos baile se tiver piranha nós que fodidas é pocadão na pepeca das putas é putaria dentro da favela é sacanagem no meio dos baile se tiver piranha nós que fodidas é pocadão na pepeca das putas é putaria dentro da favela é sacanagem no meio dos baile se tiver piranha nós que fodidas Atei 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 Obrigado.